Estamos apresentando Tela de Sucessos. Terra. O Zaz cresceu e virou o mega portal Terra. Vírus derrete os computadores do mundo inteiro. Você paga 246 reais por mês. 70% da população, incluindo você, descobre que é extraterrestre. 246 reais. Golfinhos e formigas se unem para dominar o mundo. 246 reais. Nenhum centavo a mais. Aconteça o que acontecer. As prestações do Ford Car, o melhor popular do Brasil, não sobem. 246 reais. O nosso país é o lugar dos grandes encontros. O encontro da goiabada com o queijo. Do talento com a bola, o encontro das crenças, do verde com o amarelo. O encontro da presença global com o jeito local. Banco Real e ABN Amor ao Banco. Construindo um banco cada vez melhor para você. O Zaz cresceu e virou o mega portal Terra. Balou, assina aqui. Não esquece a reunião, hein? Agora, vou atender um pedido especial da minha pele. Hoje ela precisa de Lux Adstringente. O único congel tonificante. Limpa profundamente, preservando a umidade da pele. Quer jantar comigo? Minha pele fica limpa e fresca há mais tempo. Lux Luxo. Beleza que você sente na pele. Estes são mais alguns ganhadores do Puxa Puxa do Baú. Eles ganharam na hora. Prêmios de 500 reais. Mil. Dois mil e cinco mil reais na hora. Faça como eles. Comprando ou pagando o carnê de mercadorias do Baú, o Puxa Puxa é grátis. Você pode ganhar até cinco mil reais na hora e tem mais dez mil reais no sorteio da TV. Puxa Puxa. Tinha que ser do Baú. Você conhece este sucesso? Ladies and Gentlemen, this is Mambo No. 5. A little bit of Monica in my life. A little bit of Mambo. Lubega, Mambo No. 5. O maior sucesso do momento. A little bit of Gina is what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. Lubega, A Little Bit of Mambo. Com este álbum, sua festa está completa. Já nas lojas em CD. Terra. Osas cresceu e virou o mega portal Terra. Na praça é nossa. O esperto Zóinho. O povo brasileiro chega com tudo. Carla Pérez se encanta com Danny Boy. Guajarina se derrete pelo Moacir Franco. Jane e Erundi encaram Chitão Ró e Chorãozinho. Ele é o marido da Jane. Sazão! A praça é nossa. Amanhã, logo após o programa do Ratinho. SBT no ano 2000. Crescendo com o Brasil. Celular. Pelo preço que nós estamos vendendo na Duquel. Não dá para acreditar. É um verdadeiro presente. Dê para a sua nega. Dê para o seu nego. DPC 650 Motorola. Incrível. 159. Philips Isis Inacreditável. 129. Dê para a sua nega. Dê para o seu nego. Duquel e telebaía celular. Do jeito que seu nego gosta. Aonde vocês pensam que vão, hein? Oi, pai. É, a gente vai ali, ali. Ali. Ali no Bom Preço. Sabe? No Bom Clube. É um clube muito bom. Bom Clube junta ponto. Ganha prêmio junta mais. Vida ganha ponto extra em promoções especiais. Por que pagar mais se tem Bom Preço perto de você? Começou o tradicional Carnaval de Preços Desbate. A grande festa de ofertas do ano. Tecidos para cortina em poliéster, 1,49. Popeline Estampado Aline, 1,99. Toalha de Banho Calfá, 5,99. Toalha de Rosto Calfá, 2,49. Tudo em até quatro vezes pelo cartão. Carnaval de Preços Desbate. Comércio, Avenida 7, Barra Pituba em Vasco da Gama. Voltamos a apresentar Tela de Sucessos.